Eu vou te provar nesse vídeo que bioquímica é fácil. Pode parecer simples, mas é uma coisa que cai bastante em prova, galera. Aminoácido. O grupamento aminoácido. Olha, por isso que o nome dele é aminoácido. Tem um carbono central, tem um hidrogênio. O que vai mudar de um para o outro é esse radical. O que a gente tem que saber, Kennedy? Ele forma as famosas proteínas. E a ligação de um aminoácido com o outro é chamada de ligação peptídeo. Quem não esquece que já caiu em prova? Quem são os aminoácidos que o nosso corpo não produz? São os naturais? Não, nosso corpo produz o natural. São os essenciais. É o que a gente precisa ter na nossa alimentação. Se você achou fácil, então comenta sim aqui no comentário. Se você achou fácil, então comenta sim aqui no comentário. Se você achou fácil, então comenta sim aqui no comentário.